Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo. Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo. Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo. Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Se você não gosta do meu carro